Galera, isso aqui é tudo antes de soltura Soltamos agora a tarde, final de tarde Meia tonelada Olha o que aconteceu aqui hoje, ó Muita patinga, hein Pessoal que deixou pra vir amanhã, ó Hoje comeu demais E amanhã com certeza com essas meia tonelada O que que vai acontecer? Moena, aí João Pedroca Obrigado, é dica, hein Valeu, moleque Moleque é de monstro, hein Moleque é monstro, valeu É nós que estamos juntos É isso aí, Pedroca Vai pra você isso aí É isso aí Um abraço aí, o João Pedroca aí Um abraço a todos aí Pesqueiro moeu hoje, vem pra cá Hoje tem noturna E amanhã, galera, bora pra cá Arruma aí massa, coco, lesma, minhocossu E vem pra cá Pesqueiro do mar que amanhã tem soltura de tilápia também Amanhã vem 800kg de tilápia Sabadão vem mais patinga Não conta pra ninguém, não Bora pra cá Essa é só na minhoca Essa aqui foi só na minhoquinha, galera É isso aí, ó Valeu, irmão, obrigado Um abraço pra vocês aí Deus abençoe aí, ó Bora pra cá Chama aí Chama o vizinho, o amigo aí E bora pra cá Pesqueiro do mar Amanhã tem mais 800kg de peixe na água Bora